Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, mano, que eu aposto que tu não vai se arrepender, beleza? Enfim, ajuda a nós aí. Eu já convido pra quem estiver entrando aí fazer parte da família Nunes, mano. Tem um grupo no WhatsApp específico pra vocês me ajudarem com conteúdos, com perguntas e etc. Link tá na descrição, beleza? Enfim, sem mais enrolação, vocês já leram o vídeo, né? Se você parar aqui, mano, se inscreve no canal que tem muito vídeo de review, de unboxing e outras coisas mais, umas gameplay louca aí, umas lives streamando. Enfim, é o review do Lance Corporal. Esse mouse da T-Diger, que é o RGB Game Mousing, que é o lance corporal, que é o que eu utilizo desde o unboxing que eu fiz no canal. Vai passar aqui, ó, bonitamente. Enfim, primeiramente, ele não tem, ele não possui um programa pra ficar editando as cores e não sei o que. Ele não tem programa, mano. Se tem, comenta aqui, mas que eu saiba, ele não tem um programa oficial da T-Diger pra fazer esse tipo de negócio, beleza? Segunda coisa, o USB dele é 2.0, não é o 3.0, mas é Plug & Play, mano. Tu plugou, já vai instalar rapidamente ali e, enfim, tá pronto pra usar. Segunda coisa, são seis botões e um específico pra mudar a cor, mano, a intensidade. Eu já vou mostrar pra vocês direitinho, mas, enfim, vou dar meu feedback sobre o uso dele. É um mouse, mano, muito bom, muito bom. Eu paguei, tá até que o preço de R$62,00 nessa loja aqui na Digimer. Eu botaria o link antes que me perguntem. Ah, Rafael, cadê o link, mano? Não tem mais pra vender, já vendeu todos esses mouses do lance corporal da Digimer. Já vendeu tudo, mano. Se procurar no site deles, tu não vai achar. Beleza, só pra deixar claro, né? Segundo, eu não venho falar especificação técnica nem nada. Eu vou ler aqui, ó. Vocês sabem, né, que é 3.200 de DPI. Tem um botãozinho em cima que tu clica, tipo, vai estar 1.600, 2.400 e 3.200 de DPI. E eu já vou mostrar também pra vocês que cada DPI tem uma cor. Por exemplo, o de 1.000 DPI é vermelho, é o que tu conecta e já tá normal. O 1.600 é azul, o 2.400 é verde e o 3.200 é um roxo meio lilás ali que fica vóra bagarai. Já vou mostrar também pra vocês. Enfim, esse meu feedback é muito bom em jogos de FPS. Eu já joguei Valorant streamando aqui no canal com ele e outros jogos também. Então a resposta é muito boa, beleza? E eu acredito, eu já joguei com mouses acima de 3.200 DPI. E, mano, sinceramente, assim, ó, pra jogo de FPS e tudo mais. Se tu não é, tipo, mega profissional e etc, mano, não vale a pena tu gastar muito com mouse que tenha muito mais DPI, sendo que tu não vai usar. Fica a minha dica. 3.200 é, assim, ó, sensacional. É isso que tu vai precisar. No máximo, 4.000. 4.000 de DPI por aí é, eu acho que é o limite. Mais que isso é, tipo, pra quê, mano? Tu vai pagar 8.000 de DPI. O negócio, tu clica assim, o mouse já vai lá pra... Mano, não precisa. Enfim, eu vou cortar, vou mostrar e depois vou dar o meu feedback final. Beleza? Então, corta aí. Galera, como eu falei pra vocês aqui, ó, esse é o mouse lance corporal, que é o da D-Tiger, né? As especificações estão aqui bonitamente, pra vocês verem, ó. Você vai focar. Seis botões, 1.000, 1.600, enfim, a frequência e um RGBzão, mano. Tá tudo ali, ó, esse é o mouse, enfim. A gente deve perceber aqui, ó, primeiramente que eu tô usando. Tá um pouquinho sujo, mas enfim. Eu vou apagar a luz aqui pra mostrar melhor pra vocês. Não vai ter corte esse momento. Galera, ele é RGBzão, esse é o modo normal dele. Ah, Rafa, não tem como deixar só azul, só... Não, mano, esse é o modo normal dele. Não tem uma cor só. Como eu tava falando pra vocês de DPI, ó. Deixa eu botar mais pra cá, que aparece a cor, ó. Esse roxo é 3.200. O vermelho que tá ali, deixa eu só desligar aqui, ó, mano. Esse botãozinho aqui embaixo serve pra desligar, ó. O vermelho que tá aqui é o que vem, é 1.000 DPI. O azul é 1.600. 2.400 é verde. E o roxo é 3.200. Então, esse botãozinho aqui, a gente utiliza ele pra regular o DPI. E aqui embaixo é os modos de cor. Esse é o modo padrão. Não tem como mudar só uma cor. E tem como regular os modos, ó. Por exemplo, esse é o modo padrão. Eu vou clicar aqui embaixo, se eu achar o botão aqui. Ó, ele vai pra esse outro modo. Que é um pouco mais lento. Continua mudando, mas é mais lento. Esse modo que passa, tipo, super lento, ó. Mas vai todas as cores. Ó, só azul. Só rosa. Lilás. Roxo. Só vermelho. Só verde. Esse, tipo, é o modo lento, lento, gente. E o último que a gente desliga ele. Só fica a luz do scroll e essa luz aqui. Só isso, mano. É o modo que a gente desliga. Mas eu gosto de deixar no modo padrão, que é loucamente. Enfim, mano. Esse é o mouse. Aqui tá o botãozinho que vocês regulam. Esse é o modelo dele. TGM-107. T-Diger. Enfim, mano. É sensacional esse mouse. É muito bom. Na moral, ele é leve. Ele tem encaixezinho aqui pro dedo, ó. Enfim, tem um outro modelo deles que é bem maior. Esse espaço aqui, tu pode literalmente deitar o dedo. Eu não curti muito. Eu gostei mais desse. Tem os botões laterais aqui, ó. Volta e avançar. Então, vocês me perguntam. São seis botões, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mano. É isso. Enfim, eu vou cortar e vou dar meu feedback. Pessoal, como eu falei pra vocês, mano. O lance corporal da T-Diger é sensacional, mano. Eu mostrei pra vocês bonitamente. Tá aqui, ó. Não posso puxar mais. Mas eu recomendo, mano. Se tu gosta de jogar tanto profissionalmente, entre aspas, né, mano. Porque eu acredito que quem tá vendo esse vídeo não é profissional. Talvez queira começar a ser streamer. Mas esse mouse aqui, ó. Custo-benefício. Ele é lindo, mano. O design dele é sensacional. O RGBzão. Tá, tá certo que não dá pra deixar só uma cor. Ah, eu queria só azul. Mano. Mas é muito bonito, gente. Vocês tem que entender isso. Ele é muito bonito. Com aquele RGBzão, assim, trocando de cor. Enfim. Eu recomendo esse mouse. Lance corporal de T-Diger RGB Gaming Mouse. Enfim, gente. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse review aí. Barra opinião minha. Do que eu achei nesse tempo de uso. Enfim, era isso. Então, deixa teu like. Se inscreve no canal. Dá aquela força aí pra nós. Eu sei que você veio aqui só pra ver o mouse, né? Mas, bora, eu acho que tu curtiu, né? Enfim, então, deixa teu like. Valeu, falou e fui!